A nossa história vem de muito tempo Não é uma paixão nem um momento É como acordar em um novo dia E ouvir Tua doce voz que me guia A nossa história vem de muito tempo Não é uma paixão nem um momento É como acordar em um novo dia E ouvir Tua doce voz que me guia É sobrenatural nosso amor É além do normal te dou Todo meu amor É sobrenatural nosso amor É além do normal te dou Todo meu amor Esse amor de Deus te envolve hoje Nesse programa fé Creia que o amor de Deus Toma o teu coração, a tua vida Onde você está diante de qualquer aflição De qualquer luta O amor de Deus vem sobre você O amor de Deus é poderoso Ele é único Teus olhos podem ver Além dos meus Teu coração bate mais forte que o meu Teu sangue corre hoje em minhas veias Teu espírito habita em mim Para a vida inteira É sobrenatural nosso amor É além do normal te dou Todo meu amor É sobrenatural nosso amor É além do normal te dou É além do normal te dou Todo meu amor Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro É sobrenatural nosso amor É além do normal te dou Todo o meu amor Esse amor de Deus Que vai além de qualquer obra humana Esse amor de Deus que não é mérito de ninguém Senão a graça dEle que vem sobre nós Que você crê que é esse amor Que você entenda que é esse amor que te envolve Que você tenha no teu coração essa certeza sempre O amor de Deus está liberado sobre a tua vida O véu foi rasgado Ele morreu e ressuscitou para te dar a vida E que você viva esse poder em nome de Jesus Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo, clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais